Milhares de vidas, jogadas no lixo Milhares de fismadas e seu egoísmo Conformes enfriados de pé de crescer Queremos sua mente, queremos você Seu tempo tá correndo e não vai proceder A sua volta também olho pra você São só pontos, mas não tem que ser assim Se isso faz sentido, eu farei um pra mim Todo lado, com formações Lanças, vidas, anotações São todos, peças do jogo Sempre acaba e começa de novo Todo lado, com formações Lanças, vidas, anotações São todos, peças do jogo Sempre acaba e começa de novo, de novo No ato de igreja ou coisa tal, entendeu? Daí vieram tirando o sarro das pessoas Abusaram de criança, abusaram de seres humanos, entendeu? Abusaram até da minha vida, sabe? Muitas das vezes, sabe? Me colocaram em situação, sabe? Deprimente, assim, em atos gay ou coisa tal, sabe? Em transplante ou coisa tal E até de golagem de muitas coisas, sabe? Me levaram, sabe? Um profissional Religião, contradição Eu sou mais um defoto Buscando a salvação Improxias, desidentidades São mais só mentiras, são mais prontos fracos Não faço parte do clero Não faço parte dessa fraude Eu nego a sua palavra E nego as suas verdades Eu faço parte do clero Não faço parte dessa fraude Eu nego a sua palavra E nego as suas verdades E a lei Eu não acredito em democracia O que é imposto a nós O fato é uma aguardia Não existe mais Democracia É o governo do povo É a mão da burguesia Tento, 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 mas não posso entender Eu quero, 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 mas eu não consigo ver Eu tento, 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 mas não posso entender Eu quero, 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 mas eu não consigo ver Eu quero, 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 mas eu não consigo ver Eu vi, mas eu não consigo ver O lado é dessa verde O terra está até acabar E a TV Avistar Eu vi, mas eu pudi Do fogo, sutir Pessoas morrendo E atrapalhando Verde nada, ardendo O mundo sem armaz Pessoas morrendo E atrapalhando Verde nada, ardendo O mundo sem armaz Pessoas sem andar, pendendo Suas vidas, stationedos, vendidos Corazão partido Pessoas morrendo, crianças sofrendo, veninas ardendo, o mundo sem mar Pessoas morrendo, crianças sofrendo, veninas ardendo, o mundo sem mar Pessoas morrendo, crianças sofrendo, veninas ardendo, o mundo sem mar Pessoas morrendo, ar nas atmosferas, queimadas na Amazônia, e o planeta já era E o fim que sempre está aí, e não sei como fugir, para o caso estar volta e eu não sei para onde ir É tanta crueldade, e vocês querem mais, é tanta crueldade, e vocês querem mais Temos que fugir daqui, mas não deixar de resistir Temos que fugir daqui, mas não deixar de resistir E nós não corremos, nós lutamos até morrer 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 Depois de amanhã vão sair pra matar O que vão fazer pra poder evitar? Feche seus olhos e tente ignorar Porque é ruim que acontece ao seu redor Não temos mais tempo a perder Porque eles estão vindo, não vão querer saber Todo o problema sem ter solução Vem tirar a ganância e corrupção Se eu alterar, é só que você tem Olha só no mal, atinge a quem? Não temos mais tempo a perder Porque eles estão vindo, não vão querer saber Não temos mais tempo a perder Porque eles estão vindo, não vão querer saber Não temos mais tempo a perder Porque eles estão vindo, não vão querer saber Vocês trocados por merda é caro Eu admiro mais a merda do que vocês Entendeu? Eu dou valor ao cheiro da merda Ao cheiro da merda Do que dou valor a vocês Vocês tem que morrer Vocês são bons da boca Vocês tem que morrer Eu tenho mais coisa pra falar aqui Pera lá A delegacia chora o imenso da criança Eu quero que vá a merda Tinha que mandar matar